Sobre o caso dos gêmeos que nasceram prematuramente em Primavera do Leste, Thales Luiz foi quem conseguiu a vaga na UTI pediátrica aqui em Rondonópolis. O outro bebê, o irmão, Cauã Victor, foi quem ainda estava aguardando. Uma notícia que parecia ser boa à família veio na terça-feira, quando o hospital informou que havia aberto a vaga. Infelizmente, tarde demais. Cauã Victor veio a óbito num hospital em Primavera do Leste. Aqui ao meu lado, quem acompanha o caso, a tia das crianças, a Taira. Taira, o que dizer nesse momento? Sinceramente, só lamento. Lamento porque, assim, a gente tentou por um que até veio aqui comigo, ainda está lutando pela vida, assim como o hospital daqui sabia que era muito sério o caso do outro e eles não tiveram assistência nenhuma, eles não ajudaram. A gente teve que entrar no juiz sem condições, a gente teve que ir para a promotoria e eles não conseguiram. Aí, quando chamaram a TV para falar do caso que eles vieram aqui, aí conseguiram uma vaga. No que a ambulância chegou lá, o nenê chegou a óbito. Está um aqui lutando pela vida, mas o outro está lá a óbito. A mãe se desesperou, se desesperou porque já sabe que um morreu, porque o hospital não ajudou. Mesmo que a gente tentou particular aqui, eles não quisem aceitar. Mesmo assim, a gente não quis aceitar. A gente tentou fazer uma rifa até para poder aceitar o outro particular. Eles não quisem aceitar e veio a óbito. Veio a óbito agora, a ambulância acabou de chegar lá e o nenê está a óbito. A mãe está medicada. A mãe está medicada, não pode estar nessa situação. Está em transtorno. Foi tarde demais. Foi tarde demais, porque a ambulância chegou lá e o outro morreu. Morreu, estava lutando pela vida e morreu. E, sinceramente, quem vai falar para a mãe que lutou? Quem vai falar para ela? O sentimento da família é de revolta, justamente como eles afirmaram. A tal da vaga na UTI pediátrica aqui em Rondonópolis só foi aparecer a partir do momento em que repercutiu a matéria e a equipe de reportagem esteve no local. Infelizmente, tarde demais, a criança, como já dito, faleceu em Primavera do Leste e agora a nossa equipe continua acompanhando esse caso. Primavera do Leste